Boa noite, gente, tudo bem? Olha a cara da pessoa, toda bagunçada, só o elo da rabiora. Bom, gente, eu vou iniciar mais um videozinho hoje pra vocês, hoje é sexta-feira. Agora são exatamente 21 horas e 45 minutos, faltam 15 pras 10. E meu marido deu uma saídinha, acho que ele acabou de chegar. As crianças estão lá no quarto dormindo e amanhã é sábado. E aí o que eu fiz? Como a gente assou a costela anteontra, eu acho, e aí o que acontece? Eu comprei um sarapatel também pra gente fazer. Não sei se vocês sabem o que é sarapatel, mas eu vou mostrar pra vocês. E mais ou menos como que eu vou fazer, tá? Vou mostrar aqui, ó. Ele vem assim, ó, inteiro, ó, tá vendo? É nojento, muito nojento. E aqui nós temos o bofe, coração e fígado de porco, tá? Eu já cortei metade, só que dá, é muito, sabe? Antigamente a gente comprava aqueles que eram bem picadinhos, agora não vem, mas assim, agora vem em pacotão grande. Ó, bem grande mesmo. Aqui eu tô cortando o coração, aqui já tem um pouco cortado daqueles lá, ó. Aqui tem coração e aí vem outras coisas, ó, tá vendo? E aí como ele tava congelado, eu coloquei ele pra dar uma fervura rapidinho, meu marido acabou de chegar, uma fervura rapidinho. E aí eu fui cortando, picando ele. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou ferver ele agora, vou escorrer, vou lavar bem. Tô fervendo ele com sal e vinagre, tá? Pra tirar a nhaca. E aí depois eu vou escorrer ele, vou lavar direitinho, vou colocar na panela de pressão. E aí o que que eu vou fazer? Vou jogar só sal, tempero baiano, açafrão, essas coisas assim, e vou deixar pra mim cozinhar amanhã, que amanhã a gente vai fazer ele pra gente jantar. Tá, mas gente, de novo. Sim, de novo. Porque a gente gosta. Tá? Então, até amanhã. Deixa eu mostrar pra vocês como que eu temperei o meu sarapatel. Gente, se vocês não sabem fazer sarapatel, muita gente faz diferente. Mas eu aprendi assim. A gente tempera, como eu sempre falo pra vocês, a gente tempera, como eu tempero a carne normal, sabe? Ó, aqui eu tenho o meu sarapatel, eu cortei ele bem pequenininho, ó. Vocês podem ver, ó. Quando você coloca pra ferver, ele incha. Principalmente esse daqui, ó. Que é o... Como é que fala? O bofe, tá? E ele fica bem grandão. Parece que ele tá grandão. Só que não. Quando ele esfria, ele murcha, tá? Então, aqui eu tenho colorau, tenho tempero baiano, tenho Ana Maria, tenho açafrão, tenho um caldo... Não, aquele sachezinho de sazon, sazon mesmo, que eu comprei pra temperar a costela. É de costela. E outro de caldo de carne. Tem sal. Minto, ainda não coloquei sal. Tá? Ó, e tem cebola, ó. Tem alho, tem tomate, tem cebolinha aqui, ó. Tá? E tem salsinha. Eu acho que é só isso mesmo. Tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Tá? E vou deixar de molho. De molho, ó. É roupa, pano de prato agora. Então, eu vou deixar... Ele dentro da geladeira. Até amanhã. Tá, ó. Tá vendo como tá bem temperadinho, ó. Eu lavei bastante, gente. Bastante mesmo. Lavei. É... Coloquei no escorredor. É... Escorri ele todo. Joguei vinagre. Mais ainda. Coloquei pra ferver com vinagre. Mas lavei com vinagre, ó. Tá vendo? Eu vou mexer tudo isso aqui. Vou deixar dentro da geladeira tampado. Até amanhã... Amanhã de manhã, quando eu acordar, o que que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser colocar ele no fogo. Pra cozinhar. Porque amanhã é sábado. É o dia que eu mais... Que eu menos tenho tempo de fazer as coisas. Então, pelo menos eu adiantando isso aqui. Rapidinho. E... Como é que fala? Isso daqui, se você colocar a pressão, não precisa colocar pra ficar bem mole. Tá, gente? Porque o sarapatel mesmo, ele fica meio durinho. Tá? Então, vou colocar o tempo. Vai ficar menos tempo na panela de pressão. Do que o tempo que ficaria numa panela normal, sem pressão. Tá? Só pra adiantar meu lado mesmo. Ó. E aí, eu vou tampar aqui agora e vou colocar na geladeira. E só amanhã eu vou cozinhar. Tá? E aí, quando estiver pronto, eu venho mostrar o resultado pra vocês. Até amanhã. Tudo bem? Bom, gente. Hoje já é sábado. Com a cara de sono da pessoa. Tô com muito sono. Acabei de acordar. E aí, tô correndo. Tô esquentando aqui um café. Aqui, ó. Ops. Aqui. Aqui. Eu fiz muito café ontem. E... Como é que fala? E sobrou. E só tem eu e as crianças mesmo. E eu não vou fazer café agora. Tá? Uma que eu tenho cliente daqui é mais ou menos uma meia hora. Uma meia não, vai. Uns 50 minutos, por aí. E aí, eu já tô adiantando o sarapatel já. Tá? Eu vou virar. Aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Eu acabei de colocar ele no fogo. Tá? Não coloquei água. Não coloquei nada. Acabei de ligar o fogo. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu virar a câmera. Tá o sarapatel? Não tem nada ainda. Tá vendo? Só os temperos mesmo. E deixei na geladeira. Vou colocar um pouco de óleo. Tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Quando eu terminar, aí eu coloco mais. E como eu vou cozinhar ele enquanto eu tô aqui, se precisar cozinhar mais, aí depois eu coloco mais um pouco de água e coloco pra cozinhar. Tá? Então é isso. Gente, ó, já está pronto o meu sarapatel, ó. Tá vendo? Ele ficou bem vermelhinho, ó. O caldo também, ó. Tá vendo? E aí de noite eu vou fazer arroz, salada de repolho, acho que só, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês, é só o vídeo do sarapatel mesmo, tá? Gente, o vídeo de hoje foi só isso mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gosta de sarapatel, comenta aí se vocês gostam, se vocês sabem fazer, porque tem pessoas que gostam, mas não sabem fazer, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até o próximo vídeo.